Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Aqui é Carlinhos Veiga com o quarto tutorial da série Contraponto. Toda a série você pode encontrar aqui nesses dois lugares, certo? Tutoriais em música.wordpress.com ou então carlosveigafilho.com.br Está tudo organizado lá. Nesse tutorial aqui, a gente vai analisar o último contraponto que eu deixei aí para vocês resolverem. A gente vai ver o que são dissonâncias e eu vou fazer também algumas observações aqui, ok? Bom, o último contraponto foi esse aqui, olha o que acontece. O canto firmo está na voz inferior e a gente já teve aqui uma resposta com alterações aqui no final. Lembrando, sexto grau, sétimo grau, primeiro grau. Então, aqui a gente pode ter certeza, a gente está no campo harmônico menor, tá? Eu vou tocar direto aqui o contraponto, tocar a voz superior e a inferior, mas dessa vez eu não vou cantar para o vidro não ficar muito longo, tá? Quando for algum contraponto que a gente vai ter que resolver, aí fica mais curtinho esse vidro para não prolongar demais, eu vou só tocar. Então, o canto firmo, olha, é esse aqui. E a voz aguda. Juntando os dois. Bacana, né? Maravilha. Na análise aqui dos intervalos, o que a gente tem? Lá para mi, uma quinta. Si para ré, uma terça. Dó para dó, oitava. Mi para si, quinta. Fá para lá, terça. Mi para si, de novo, quinta. Dó para mi, terça. Lá para o fá sustenido, sexta. Si para o só sustenido, sexta. E termina com a oitava lá para lá, ok? Massa. Aqui, voltando para a nossa série harmônica, só para a gente ver o que são dissonâncias. Depois que eu mandei o terceiro contraponto, o terceiro tutorial de contraponto, aí o Caio Lima me chamou a atenção. Carlinhos, tem um erro ali na sétima parcial, você colocou sexta e não é sexta, é a sétima. Isso aí, brigadíssimo, Caio. A sétima parcial, na verdade, é uma sétima, certo? Então, da fundamental para o sétimo harmônico, a gente vai ter uma sétima e não uma sexta, como eu tinha colocado antes, ok? Mas isso aqui, o que é que eu quero chamar a atenção agora? Que da oitava parcial, que é uma oitava em relação à nossa fundamental, até a décima sexta parcial, a gente tem sete interferências aqui no meio. E à medida que a gente vai chegando mais para o agudo, ou seja, o próximo lá, qual vai ser? Lá 6 vai ser a trigésima segunda parcial, lembra que é o dobro, tá? Só que daí, até a trigésima segunda, eu vou ter muitas interferências aqui no meio, certo? Então, tudo isso é só para quê? Para a gente lembrar que dissonâncias são as notas cujos harmônicos estão mais distantes da fundamental, ok? Então, se a gente for analisar aqui, a sétima vai aparecer aqui na sétima parcial e a segunda vai aparecer aqui na nona parcial, ok? Então, para resumir aqui a nossa história, o que a gente tem? As dissonâncias são segundas maiores e menores, sétimas maiores e menores, qualquer intervalo que esteja aumentado ou diminuto também vai ser dissonância. E as quartas, Carlinhos? Você não falou ainda das quartas. Bom, as quartas justas já foram consideradas consonâncias e também dissonâncias. Mas, para o nosso estudo aqui do contraponto, elas são consideradas dissonâncias, tá? Vai ter uma espécie ali que a gente vai usar muito, a suspensão 4, 3, ok? Então, a quarta para a gente também vai ser dissonância. E agora, algumas dicas de coisas que valem a pena a gente perceber baseado nesses contrapontos que a gente acabou de analisar. Então, algumas observações sobre o contraponto de primeira espécie. A gente deve utilizar mais consonâncias imperfeitas. Lembrando que a gente só pode usar consonâncias. Na primeira espécie, a gente não usa dissonância alguma. Então, a gente só pode usar o quê? Oitava, quinta, terça, sexta ou uníssono, no caso, oitava ou uníssono. E aí, a gente deve procurar usar mais as consonâncias imperfeitas, tá? 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ok? Olha o segundo aqui, 3, 6, 6, 3. Aqui pelo meio, a gente deve usar mais as imperfeitas, terças ou sextas, tá vendo aqui? Eventualmente, a gente vai ter perfeita aqui pelo meio para quebrar um pouco, tá? Comece sempre, o contraponto de primeira espécie sempre vai começar com consonância perfeita, ou seja, quinta ou oitava. Quando o cantos firmes está na voz grave, a gente pode começar com quinta ou oitava. Agora, quando o cantos firmes estiver na voz aguda, a gente só pode começar com oitava. Vamos ver por que isso. Aqui, o meu cantos firmes está na voz grave. E aqui, a gente optou por começar com a quinta. Por que isso, Carlinhos? Olha o que acontece. Eu estou aqui começando em dó, terminando em dó, com a armadura de dó maior. Se eu começo com uma quinta aqui na voz de cima, eu não descaracterizo o meu modo, tá? O meu campo harmônico, se a gente for pensar em uma forma já tonal, ok? Então, eu poderia começar com o sol aqui ou começar com o dó aqui em cima, sem problema algum. Agora, vamos ver esse caso aqui, que o cantos firmes está na voz superior. Eu tenho aqui o cantos firmes começando em sol, terminando em sol, armadura de sol maior. A gente começou aqui com oitava, aqui embaixo, que eu estou dizendo que é o que tem que ser. Agora, vamos imaginar que a gente quisesse começar com uma quinta. Para eu ter uma quinta, considerando o sol aqui em cima, eu teria que escrever uma nota dó aqui. Mas, se eu começar o meu contraponto com uma nota, que ela não vai caracterizar o meu campo harmônico, visto que eu estou em sol maior, não é legal. Ou seja, se eu vou terminar aqui em sol maior, por que eu vou começar com a ideia de dó maior? Nesse período aqui, a gente está querendo manter mais a ideia do centro tonal ou do centro modal. Então, aqui, se o cantos firmes estiver na voz aguda, comece sempre com uma oitava, aqui, o seu contraponto na voz grave. Agora, se o cantos firmes estiver na voz grave, aí você pode começar com a quinta aqui, na voz aguda, sem problema nenhum. Beleza? Use o máximo possível de graus conjuntos. Repara aqui, olha esse contraponto aqui, grau conjunto, grau conjunto, grau conjunto, grau conjunto. Aqui, ele usa um salto. Outro grau conjunto, outro salto, grau conjunto, grau conjunto. Mesma coisa aqui, grau conjunto, grau conjunto, saltou aqui, grau conjunto, saltou de novo. Mas, aí, ele finaliza grau conjunto, grau conjunto, grau conjunto, grau conjunto. Você não vai poder ficar saltando aí para encontrar o intervalo que você quer. Existem as restrições quanto aos saltos. Grau conjunto, grau conjunto, grau conjunto, grau conjunto, grau conjunto, pequeno salto. E tudo grau conjunto aqui no final. Terminar sempre com oitava ou uníssono. Se o cantos firmes estiver na voz grave, você vai terminar com 6, 8. Se o cantos firmes estiver na voz aguda, você vai terminar com 3, 8 ou 3 uníssono. Vamos ver aqui. Cantos firmes na voz grave, 6, 8. Por quê? Porque aqui, no cantos firmes, normalmente, a gente vai ter esse movimento aqui, 2, 1. E aqui, no agudo, no nosso contraponto, para a gente ter esse intervalo de sexta, o que a gente vai escrever? Sensível, e aí, quando resolve aqui na tônica, forma a oitava, certo? O cantos firmes, normalmente, vai dar para a gente 2, 1 no final e a gente vai escrever 7, 8. Ou o contrário. No caso aqui, o cantos firmes está aqui na voz superior. Ele vai escrever 2, 1 e a gente vai estar embaixo, escrevendo 7, 8. Mas, também, o resultado vai ser sensível, tônica. Então, 3, 1. Esse outro aqui, o cantos firmes está aqui embaixo, ele termina com 2, 1 e a gente termina com 7, 8. Que, no caso, 7 é a sensível. Estou chamando 7 de sensível, o intervalo resultante é a sexta, certo? Evite usar o mesmo intervalo mais de 3 vezes consecutivas, tá? Repara, ó, quinta, oitava, terça. E aqui, ele coloca sexta, sexta, sexta. Aí, ele tem que quebrar com alguma outra coisa, tá? Para depois, ele colocar outras sextas e chegar, finalmente, na oitava, ok? Não pode usar mais do que 3 vezes, porque, senão, a gente emenda terça ou sexta, sai repetindo, 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 e aí, a gente empobrece o contraponto, tá? Esse aqui não tem nem repetição até 3 vezes, ele só usa 2 aqui. E no outro contraponto, ele só usa 2 também. Então, o máximo, 3 vezes, certo? Maravilha! No próximo tutorial, eu já vou falar sobre movimento contrário, movimento paralelo, movimento oblíquo. Que, aí, sim, a gente vai ter condição de começar a escrever os nossos contrapontos a partir do sexto, sexto ou sétimo. Enfim. Bacana, moçada! Aqui foi Carlinhos. Forte abraço! Não para de ouvir, nem para de pensar, hein? Vamos em frente. Um abraço!